Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo e para quem sempre me pergunta, quiser saber aí qual é o batom que eu estou utilizando no vídeo hoje, que é esse vinho bem escuro, bem fechado. O batom é este aqui da Ruby Rose, batom líquido, não sei se vocês conseguem ver muito bem. E a cor dele está aqui embaixo, com certeza a cor vocês não vão conseguir ver, mas é a cor 59 Matte. Mas no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha deste perfume capilar, Essencial Hair da Probelly. Este perfume eu adquiri pelo Mercado Livre, numa promoção que vinha também o óleo de argã e o fluido relax. Eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo, onde eu falo todos os preços dos produtos e faço também a resenha do fluido. Na embalagem contém 17 ml de produto, é uma embalagem spray e ele vem nessa cor lavanda. Mas o que ele promete? Ele promete neutralizar odores de fumaça de cigarro, poluição e fritura. Pelo tamanho dele, eu acho ótimo e muito prático para levar na bolsa em qualquer ocasião, principalmente quando a gente vai naquele churrasco, que aquela fumaça do carvão, da carne também preguina no cabelo e só sai lavando. E estando com isso aqui na bolsa, é só borrifar que neutraliza também. Na fórmula dele, contém apenas 4 componentes, que é o álcool, perfume, cor anti-violeta e água. Aqui na embalagem também diz que ele garante brilho e cidosidade. Na realidade, eu estava em busca de algo que me ajudasse a neutralizar o cheiro do Ené. Pesquisando, eu encontrei este produto aqui, em meio àquela promoção, e eu o adquiri. Eu ontem utilizei o Ené Renat Preto Café. Ele deixa um cheiro de ferro, aquele cheirinho característico do Ené. Ele deixa meio forte no meu cabelo, ele está bem presente aqui. Não é algo que me incomoda, mas eu vou testar isso aqui hoje com vocês, para a gente ver se ele funciona também com o Ené. E como que a marca pede para que você utilize este produto? A marca recomenda que você borrife o produto a 30 centímetros de distância. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu borrifo um pouco na frente, um pouquinho aqui atrás, e uma borrifada de cada lado. Este perfume aqui, você pode também utilizar tanto na pele, eu faço assim, na roupa, e no pulso. É assim que eu faço. Eu já havia utilizado este produto aqui algumas vezes, Porém, eu só fiz uso dele após o uso do Ené na semana passada, que foi quando eu voltei a utilizar o Ené Renat Preto Café. Porque até então, eu estava utilizando o Ené Ultra Negro da Divina Dama, e este Ené não deixa cheiro de ferro no meu cabelo. Então, não teria como eu saber se este produto aqui neutraliza ou não o cheiro de Ené. E, gente, ele neutraliza sim. Ele funciona muito bem, ele remove o cheiro de Ené na hora. Os Enés da Embeleze deixam no meu cabelo aquele cheiro de ferro mais forte mesmo, e só sai depois da terceira ou quarta lavagem. Se após a utilização do Ené, eu deixar o cabelo secar e aplicar este produto aqui, logo na primeira lavagem, não fica cheiro de Ené. Porque este produto, ele não mascar o cheiro, ele remove mesmo. No meu cabelo funciona assim. Após a primeira lavagem, não fica nem cheiro de Ené e nem o cheiro deste produto aqui. Só que uma coisa que eu recomendo para vocês, é que se vocês forem utilizar este produto aqui, utilizem com cuidado, porque ele é forte e pode acabar ficando um pouco enjoativo. O cheiro dele é simplesmente maravilhoso. Gente, eu amo este perfume, não só para neutralizar o cheiro do cabelo, mas como vocês viram, eu gosto de utilizar ele em mim também. Então, eu amei este produto e ele está simplesmente aprovado. Eu super recomendo este produto aqui para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com este vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto